E aí galera, como é que vocês estão hoje? Espero que bem. Quanto tempo que eu não venho aqui falar com vocês, né? Bom, faz uma semana aí que eu não faço vídeo, que eu não tô com ânimo pra gravar mais nada, porque, sinceramente, eu sei que eu falo isso em todo santo vídeo, mas eu ando bem cansado mesmo, tá ligado? Algumas pessoas notaram a minha cara de abatido nos outros vídeos, então é, eu tô bem cansado, mano, tô bem cansado. Mas a treta do Haluca a gente nunca cansa de falar, né? É sempre um bom entretenimento. A esse ponto é mentira, mano. Eu sei que vocês já estão cansados, que eu já tô cansado, que ninguém mais aguenta a treta do Haluca, tá todo mundo por aqui. Mas eu acho que pra finalizar toda essa série de vídeos que eu fiz do Haluca, porque eu acompanhei essa treta pelo ano inteiro até agora, eu vou ter que, sei lá, fazer esse último vídeo ou não, porque, caso você não saiba, o Digo lançou o Putz Haluca 3. Pois é, cara, o Haluca, o Haluca ele conseguiu. Ele conseguiu ser a única pessoa a ter uma triologia de vídeos no canal do Digo, cara. Que coisa incrível. Eu acho que, de certa forma, é até uma conquista pra ele, cara. Porra, ele conseguiu a atenção desejada, cara. E assim, provavelmente eu nem ia saber da existência desse Putz Haluca 3, porque quando me falaram ontem que eu tinha aparecido no vídeo do Digo, eu tava dormindo, cara. Então, eu não sabia que ele ia lançar vídeo, eu não sabia que ia ter Putz Haluca 3. Eu, sinceramente, tava me desintonizando da internet, sabe? Mas as coisas me puxam pra dentro de novo, então eu tenho que vir aqui fazer um vídeo. A propósito, grande participação a minha no vídeo, né? É, porra, muito bom. Hospital. Até então, ninguém sabia o motivo dele fazer isso. Todo mundo que comentou na época levantou questões como dúvida. Aparentemente, o GL, ele ficou bem mal, mano. Não aguentou toda a pressão, mais o Yane ameaçando ele e todo esse tipo de coisa. E ele tentou, sabe? E de... A propósito, só pra avisar o título desse vídeo aqui, provavelmente é um clickbait, mano. O Haluca não respondeu nada do Putz Haluca 3, até o ponto que eu tô gravando aqui. De qualquer forma, o vídeo do Digo, ele tem 50 minutos. Só que assim, cara, pra você que acompanhou a treta durante todos esses meses e você que cobriu basicamente tudo, não tem muita novidade no vídeo do Digo, sabe? É só ele basicamente condensando muito bem o que aconteceu nesses últimos meses. E eu diria que ele faz um bom trabalho, cara. Tem bastante frazinha de efeito no vídeo, tem bastante... Tem bastante coisa legal. Ele sabe, ele sabe fazer um bom vídeo, cara. Então é bom você assistir o Putz Haluca 3, caso você tenha se perdido durante toda essa treta, que é muito fácil você se perder entre as sagas nessa treta, porque é quase igual um Senhor dos Anéis. Então você vai lá, assiste o Putz Haluca 3, é bem condensado o que aconteceu nesses últimos meses. É um bom vídeo, é um bom vídeo, cara. É um bom vídeo. Só que assim, cara, eu queria trazer uma nova resolução, umas novas coisas a se falar sobre essa treta aqui. Querendo ou não, é um bom vídeo, sim, é legal. Só que eu acho que no fim do dia não adianta muito, tá ligado, falar do Haluca. Tipo, a esse ponto, todo mundo já sabe que o Haluca é uma pessoa ruim. Todo mundo já sabe que o Haluca mente, desmente, faz um monte de coisa por trás dos panos. Todo mundo sabe, basicamente, que o Haluca é uma má pessoa. Então, eu não sei, cara. A esse ponto, vale a pena você falar isso? Tipo, que novidade você traz? Uou, o Haluca é uma má pessoa, tá ligado? Porra, sério? Sério que ele é uma má pessoa? Eu não tô falando que o vídeo do Digo é ruim nem nada, muito pelo contrário. É um vídeo muito bom. Só que, cara, a esse ponto da treta, eu esperava que a gente tivesse... Que a gente tivesse consequências mais reais, sabe? Sabe, entende o que eu tô falando? Tipo, algo judicial, pessoas sendo presas aí. Porque, cara, principalmente o Haluca, eu acho que ele realmente merecia uma punição bem severa perante a justiça, cara. Porque todas as coisas que esse cara fez, todas as pessoas que ele manipulou, mentiu, todas as pessoas que ele falsamente acusou, e o cara tá aí gravando conteúdo numa boa, cara. Isso me faz perder a esperança de uma forma incrível, cara. Porque, porra, se o cara faz tudo que faz, tem provas dele fazendo um monte de coisa, ele não sofrer a porra das consequências na vida real, que merda, tá ligado? Que merda. Adianta do quê? E eu sei que, provavelmente, na internet, depois desse vídeo aí do Digo, ele vai tomar um hatezinho, muita gente vai xingar ele, ele vai perder inscrito no canal, mas... Será que é o suficiente, cara? Tipo, porra, depois de tudo que ele fez e tal, será que só perder inscrito, receber uns comentários de ódio... Porra, isso aí... Isso aí pra mim não é o suficiente, tá ligado? Eu acho que tinha que ter consequências mais severas na vida real do que só na internet. E eu realmente espero que, no fim de tudo isso, tenha daqui a uns anos, porque eu sei que tem processo aberto contra o Haluka, mas eu, sinceramente, a esse ponto não sei se vai dar em alguma coisa, sabe? Porque a justiça é uma piada, esse ponto. Então, no fim do dia, tudo que eu tô querendo dizer aqui é que a esse ponto... É melhor esquecer dessa treta, tá ligado? Eu, provavelmente, esse é o último vídeo que eu vou fazer. Eu... A não ser que, sei lá, o Haluka mate alguém a esse ponto. Porque, sinceramente, tá cansativo. Eu acho que... É bater em cachorro morto, sabe? Chutar em cachorro morto, você fazer mais e mais vídeos falando que o Haluka é uma má pessoa. Quando todo mundo na face da Terra já sabe que o Haluka é uma má pessoa, cara. E se algo for acontecer agora, eu espero que seja algo na vida real, que ele tenha consequências legais na vida real, sabe? Porque é, porra, complicado. Eu acho que, talvez, o melhor que a gente possa fazer agora é... Tentar esquecer ele, tipo... Deixar ele morrer no esquecimento, sabe? Porque, querendo ou não, antes do Digo fazer esse vídeo do Putz Haluka 3... O canal dele já tava pegando um pouco menos de view e tal. O pessoal já tava começando a esquecer totalmente ele. Claro que vai ter uns fãzinhos dele, meio cabeça ouca, que vão ficar pra sempre no canal dele. Então, a esse ponto, não sei se tem muito o que fazer. Mas, o certo agora seria deixar o cara morrer no esquecimento, mano. Na minha opinião, na minha humilde opinião. Enfim, cara, eu só queria trazer esse ponto aí que... Eu não sei se adianta fazer mais vídeos agora ou fazer mais Putz, porque a mensagem já tá dada. Acho que quem não viu que o Haluka é uma má pessoa, esse ponto é totalmente cego. Mas, assim, minha opinião não vale de nada. Provavelmente o showzinho vai continuar amanhã com o Haluka respondendo alguma coisa ou com a Bianquinha fazendo mais live em calco, o Haluka, sei lá, mano. O quanto as pessoas puderem estender essa treta pra benefício próprio, ganhar uma grana em cima, elas vão fazer... E eu também, eu faço a mesma coisa, cara. Tipo, com a grana desses vídeos aí que eu fiz do Haluka, eu comprei... Eu comprei esse boné novo. Maneiro, né? Legal, chegou hoje. E uma camisa do Grêmio. Então, eu acho que vale a pena, cara. Vale a pena estender só pra ganhar grana. Mentira, não vale. Já chega, tá bom. Cessou por aí. Vamos partir pra próxima, entendeu? De qualquer forma, eu só queria dar esse ponto mesmo, que eu acho que é melhor deixar tudo isso aí morrer, que espero que não esteja mais uma temporada pra gente ficar assistindo, porque é bem cansativo, cara. É bem cansativo mesmo. Enfim, só queria dar esse breve resumo do vídeo do Digo e o que eu acho da treta do Haluka até aí, que eu acho que já tinha que ter acabado, mas enfim. Então, pra encerrar isso aqui, eu só queria me desculpar por eu não estar postando tão frequentemente essa semana aí. É que eu ando trabalhando muito, meu horário de sono não tá dos melhores, eu ando bem, bem cansado mesmo, e tô com falta de tempo pra gravar aqui. Não que muita gente se importe no fim do dia, mas se alguém se interessa, né? Tamo aí. Explicação não falta. Ah, tá. Eu acho que mais ou menos era isso. Muito obrigado se tu me assistiu até aqui. Fica bem aí, dá like no vídeo, se inscreve no canal. E fica por dentro aí das próximas novidades do meu canal, mano, que não vai ter nada de novo. Mas enfim, até o próximo vídeo. Fui, até mais. Tchau.